E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, mano, hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês de como matar aquele inimigo ali na frente, ó, aqui na DLC do Elder Ring, as Sombras da Tervor, ou o Shadow of the Earth 3, né? Se você matar um inimigo desse específico, se eu não tô enganado, nessa localização bem aqui, ó, nesse exato local aqui, ó, tem dois. Matando um deles, eles te dão um medalhão, tá? É, porque após matar esse inimigo, ele não aparece de novo, então não tem como eu mostrar pra vocês. Mas matando o inimigo que eu falei, que fica nessa localização aqui, ele te dropa um medalhão, e o medalhão é esse aqui, ó. Vem aqui, cadê? Esse medalhão aqui, ó. Exultação do Envelhecido. Esse medalhão aumenta o poder de ataque dependendo de se tiver loucura nas proximidades, né? Medalhão excelente pro chefe dessa área, tá? Perfeito esse medalhão pro chefe da área. E, bom, como mata aquele inimigo ali, ó, aquele inimigo lá, que você bate nele, o bicho não morre, é imortal, né? Então, assim, primeiramente você vai precisar de um escudo. Eu tô usando esse aqui. Pode ser qualquer escudo que dê pra dar parry, no caso, esse movimento aqui, ó. Ele fazendo esse movimento aqui dá pra vocês matarem o bicho. Tá, agora eu vou matar aquele ali pra mostrar pra vocês como é que é. Como é que faz pra matar eles. Lembrando que matou uma vez e eles não spawnam de novo, tá? Vamos lá, vamos chamar a atenção dele. Vou tomar esse primeiro hit porque eu não consigo desviar dele. Ele teleporta, né? Ó, desviei. Beleza. Esse ataque aí é o que a gente vai dar parry. Esse que ele acabou de dar, ó. Chega pertinho dele. Quero ele fazer um ataque. Fez o ataque e tá parry. Hum, errei. Tá, errei o parry, tudo bem. Não morri. Porque eu já zerei o jogo, né? Então eu tô bem resistente. Vamos lá de novo. Ah, tô errando o parry, né? Tá, tá complicado. Ainda bem que ele me dá tempo de me curar, né? Vem, 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 vem. Pode vir. Ó, acertei o parry. Você vai lá e dá o críticozão nele. Dois parry ele morre, né? E é assim que mata o inimigo, ó. Esse parry de novo. Dá outro... Ah, errei o parry. Tudo bem. Vou segurar aqui pra ele me matar com o agarrão de novo, né? Aí, ó. Acertei outro parry e já era, ó. Matei. É desse jeito que faz pra matar esse inimigo, tá, mano? Esse aqui me deu uva inchada, né? Vamos ver se eu encontro mais um aqui pra matar aqui e mostrar pra vocês. Né? Vamos ver. Eu acho que vai ter um aqui pra baixo. Só que aqui pra baixo tem nébula, né? Deixa eu ver se... Essa lanterninha ajuda. Esse aqui tem o caminho certo? Acho que não. Não, ele fica mais pra baixo. Vamos ver se tem um aqui na frente. Aquele ali é um inimigo. Acho que é, hein? Vamos lá. Acho que ele é um inimigo mesmo. Vamos aqui na frente que dá pra... Pra dar ali naquele ali. Se for mesmo um inimigo, né? Desse daqui. Que agora eu não tenho certeza se é ou não. Só vi uma névoa preta andando ali e deduzi que seria ele. Ah, é ele mesmo. Ó lá. Ó, já tem um aqui. Vamos matar. Ele vai teleportar pra mim. Vamos ficar rolando aqui pra não levar o... Desse ataque. Aí, ó. Ele vai vir. Errei o parry de novo. Caralho, sou muito acertado pra mim nesse jogo. Deu isso. Segura. E vem. Deixa ele vir. Importante eu não morrer, né, cara? Tem que acertar os dois agora. Porque sobrou um extra só. Acertei, ó. Toma. Ele vai vir de novo. Errei. Tudo bem. Não tem problema. Pelo menos dano. Bom pra mim, né? Vem, vem, vem. Errei de novo. Complicado. Agora ele me matou. Vou fazer um corte voltando aqui pra esse inimigo. Quando ele me mata ali de novo, vou mostrar pra vocês. Foda que eu erro muito parry. Sou muito ruim em parry, né, mano? Ah, talvez nem precisa de corte. Tem uma estátua de marica aqui. Mas, cara, é bem simples, tá? O bicho não é imortal. Tem como matar ele. Só é chato, né, cara? Se você for ruim de parry igual eu sou... Você vai morrer algumas vezes, vai demorar um pouco, mas dá pra matar. Lembrando que se matar o inimigo do local que eu falei pra vocês, vocês ganham um medalhão, né? Talismã, no caso, não é medalhão, não. Talismã. Ó. Para esse bicho, para esse aqui. Acertou. Vem. Acertei. Toma. Vem de novo, vai. Faz o ataque e vem de novo. Acertei de novo, aí. Pega. Matei. Prontinho, mano. Só ficar fazendo isso aí que o inimigo morre. Acho que só um da talismã, o resto vai dar todos esses... Vai tudo dar esse uvinchada. Vamos matar mais esse aqui, ó. Prontinho. Prontinho. É, não pegou ainda. Deixa eu me curar só para não morrer. Ah, eu errei o perro Tudo bem Vou se curar Ele vai vir Eu perdi muito cedo Nossa, acertei de primeira aquele outro Agora nesse aqui eu tô errando Vem, pode vir Tô achando que eu vou morrer de novo Pra esse bicho aqui Tranquilo, vem Muito atrasado Esses são meus últimos Essas Vou morrer, não vou acertar o perro nele não Tá, acabou o Essos Vem tranquilo então, amigo Ah, pelo menos desviei Acertei o perro, mas desviei Esse tá difícil de dar perro, cara Que isso Vem, é meu ataque Aí, ó, acertei Toma Precisa acertar mais um Ih, acertei o último, hein Aí, ó, matei mais um E, cara, é assim que mata esses inimigos, cara Se você tiver sofrendo nessa área Você mata os inimigos assim Aí depois, cara Só continuar explorando essa área aí Caso você queira, né Mas tranquilamente Matar o chefe que fica aqui, né, mano Mas é isso, né, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se você tiver uma relação Se eu não for inscrito É isso, mano Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau